Ei amiga, dia de namorado chegando e hoje teremos vídeo de cabelo make look com sugestões para você arrasar nesse dia que é especial para muita gente e esse vídeo aqui é mais especial ainda porque tudo foi escolhido por vocês na base das enquetes. Quer saber o resultado final? Simbora! Se você é nova por aqui, não esqueça de já se inscrever no canal e deixar o like no comecinho do vídeo se você gosta de tutorial de maquiagem e olha amiga, tá tudo explicadinho nos mínimos detalhes para qualquer pessoa até que não sabe se maquiar vai fazer uma make babadeira para conquistar o crush de vez. Para conquistar. E eu já vou aproveitar esse comecinho de vídeo aqui para lhe perguntar se vocês gostaram do cenário novo. O que é chato? Deixa aqui nos comentários. Eu amo ler tudo o que vocês têm para me dizer para melhorar a qualidade, iluminação, tudo. Eu já estava aqui já... A produção não botou um pop de um suco, coitado, no silêncio. Na maquiagem vocês me surpreenderam. Eu botei a opção make reboco ou make leve e 71% escolheu make leve e eu fiquei muito feliz porque é o tipo de make que eu amo fazer. Eu sempre começo aplicando o primer para fazer com que a maquiagem dure por mais tempo e feche os poros na pele mais uniforme e em seguida eu já vou para o corretivo. E aí o grande truque da make leve é quando você quer uma make bem mais natural ao invés de usar base você aplica um corretivo do tom da sua pele apenas nos lugares que você quer corrigir e aí você vai ter uma pele mais leve porém corrigida das imperfeições que você não gosta. Eu sempre preencho a sobrancelha porque eu acho que dá um toque mais harmônico à maquiagem e a dica é jamais utilize sombra muito escura. Preta, jamais! Eu sempre utilizo um duo mais puxado para o marrom que tenha mais a ver com o meu tom de pele e a cor do meu fio também. Agora essa parte é um pouco polêmica. Não! Você não é obrigada a aplicar base toda vez que for se maquiar. Se você quer uma maquiagem mais leve, bem, bem, quase natural mesmo só o corretivo, cobrir os olhos, se está satisfeita com a uniformidade da sua pele não precisa usar base, não é obrigatório. É só se você tem alguma manchinha ou alguma marca que você quer uniformizar um pouco mais aí você vem com a base. E um outro truque para a base ficar com a cobertura um pouco mais leve é você aplicar com batidinhas e depois vir polindo com o pincel em movimentos circulares e aplicar uma pouca quantidade de produto. Quanto mais produto que você aplica, mais pesada vai ficar a cobertura. Então se você aplicar pouco e for espalhando no rosto inteiro o acabamento vai ficar muito mais leve. Alguém quer ovo, laranja ou batida doce aí? E aplicar um pó mais claro na parte das olheiras onde você passou o corretivo vai ajudar a fixar o produto na sua pele e iluminar um pouco mais essa área. E calma, parece que vai dar tudo errado, mas maquiagem é assim. Parece que vai dar ruim, mas no final dá tudo certo. E minha nega, como aqui a gente gosta de versatilidade, de usar um produto de várias formas diferentes eu vou pegar esse trio aqui que é contorno e blush e vou utilizar como sombra. Vou marcar aqui o côncavo e aplicar na minha pálpebra também. E como vocês pediram make leve, na pálpebra eu vou aplicar uma sombrinha cintilante bem clarinha, bem sutil, só pra dar um brilhinho aqui na pálpebra. E aí eu perguntei se vocês queriam que fizessem make com delineado ou sem delineado e vocês me surpreenderam de novo porque 81% pediu com delineado. Então vou dar algumas dicas pra você acertar no delineado gatinho muito mais fácil. Primeiro de tudo, eu sempre faço delineado com uma caneta. Eu acho muito mais fácil, principalmente essa que tem a ponta mais fina. E eu começo já pelo gatinho, porque como ele é o problema da maquiagem a gente resolve logo ele no começo. E aí é só puxar de encontro ao seu olho. Com o rabinho do gatinho já feito, é só você puxar do meio dele pra de encontro a sua pálpebra e depois ir preenchendo com tracinhos até formar o delineado completo. Vai com calma que dá certo. Gente, sério, vocês me surpreenderam muito nessa maquiagem porque eu achei que você não ia querer cílios, não ia querer delineador, não ia querer rebocão. E sim, vocês quiseram cílios postiços com 59% dos votos, escolheram colocar cílios postiços. Então já vou lhe dar dica também pra você conseguir, minha filha. Esse cílios postiços com delineado vai sair nesse dia dos namorados com fendo. Segura na mão de Deus, pega essa dica e vai. Bom, primeiro truque, eu vou passar cola de cílios primeiro na base dos meus cílios com o próprio aplicador da cola. Essa dica eu aprendi com a Carol Monprim. Ela arrasa demais. E aí quando você for colocar os cílios, ele vai já ficar em cima exatamente de onde você passou cola. Aí você vai medir o cílio, ver se é do seu tamanho. Se for, você vai como tá, normalmente é meu caso, sempre é do tamanho do cílio, porque o meu cílio é enorme, meu olho é enorme. Se não for, você corta sempre do final. E aí antes que a cola seque, com a ajuda de uma pinça, você vem posicionando o cílio exatamente onde você quer que ele fique. Usar a pinça nesse momento é super importante, faz toda a diferença. Pra algumas pessoas, a parte do iluminado e contorno já é maquiagem demais, já passa da maquiagem leve. Então se pra você fica pesado, não use, tá? Não precisa, passa só um blushzinho pra dar uma corada e tá ótimo. Mas eu, amor, eu sempre falo que se for pra sair sem brilhar, eu nem boto o pé fora de casa, porque eu não nasci pra ser opaca. Então, ó, um truquezão que eu amo é aplicar um iluminador líquido aqui, nas partes que eu quero ressaltar. Aqui em cima, pra parecer que a boca é maior. Aqui também. E depois, quando eu quero potencializar, eu ainda venho com um iluminador em pó. Fala bem PÁ! Olha, não repare isso aqui, né? Isso aqui a minha unha quebrou. Finalizando o cabelo ontem, acredita? No vídeo de cuidados com o inverno, inclusive. Se você não quer perder esse vídeo, já se inscreve aí no canal. E antes de ir pro batom escolhido por vocês, me conta aqui nos comentários se você é mais make leve ou mais make rebocão. E se você costuma usar ou não iluminador no seu dia a dia? Usa, não usa? Não sabe como usar? Me conta aqui nos comentários. E o batom escolhido por vocês foi o clássico vermelho. Então vamos lá escolher um vermelho bem bapho pra causar, nesse tipo, os namorados. Não esquece de passar a máscara de cílios. Eu sempre faço esse truque pra não ficar com batom no dente. E o cabelo você pode utilizar assim, com ele preso, não com grampo. Você tem tutorial desse penteado aqui no canal. Eu vou deixar aqui na caixa de informações pra vocês. Ou você pode usar ele solto. Cabelo e make prontos. Vamos agora a sugestões de looks pra vocês. Calma que eu já separei pra todos os estilos, todos os gostos e todos os bolsos também. Prepara. Ah, lembrando que além dessas opções de looks pra vocês, eu fiz outras 6 opções lá no Instagram. Então segue lá no Instagram, arroba faladantas. Que eu postei um videozinho no feed com outras opções e estilos de looks diferentes pra vocês aproveitarem as dicas. Não esquece de mandar esse vídeo pra sua melhor amiga ou melhores amigas no grupo do WhatsApp, no Facebook, todas as mulheres que você conhece pra ficar maravilhosa se desamorasse e o resto do ano inteiro porque esse vídeo aqui vale pra qualquer ocasião. Um beijo, até o próximo vídeo. E se inscreva no canal porque em breve vai sair vídeo de... O que foi? É, meu, você tá com um pandeite. Meu, hein, quebrou. Você tá usando esse dedo aí o tempo todo. Mas, meu, imagina, eu falo com ela. Quebrou aqui agora? Em casa, ontem. Caralho. Quebrou, tipo, antes da carne. Eu sofri, sangrou muito. Enfim, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos que eu olho ali e garanto que são os mais pisos por vocês. Beijo e tchau.